Se o senhor é o tricolor, se o senhor é o tricolor Contudo, ele também agencia outros 60 atletas, Nicão, que ainda tem vínculo com o São Paulo Tem direitos econômicos ligados ao São Paulo, na verdade Além de Shailon, Gabriel Novaes e João Anderson são um dos que ele agencia, o Paulo Pitombira A negociação por Tiago Mendes está travada e é bem desanimadora Mas poderemos ter uma novidade após essa visita do Paulo Pitombira Aguardemos, tá? Falando em visita, Beraldo também esteve hoje no 70 Barra Funda Visitando seus ex-companheiros de clube, né? O zagueiro está de férias e foi fazer uma visitinha lá no tricolor do Morumbi Ele foi vendido pelo São Paulo na última janela de transferências Antes dessa, né? Por mais de 100 milhões de reais ao PSG Mas como o São Paulo tinha apenas 60% dos direitos econômicos do atleta Embolsou aí cerca de 63 milhões de reais pelo jogador O tricolor segue no mercado em busca de um zagueiro E está tentando aí agilizar o mais rápido possível para essa semana Ainda nesse vídeo eu te conto que o São Paulo anuncia novidade Reforço no BID pronto para estrear Pode ser que estreie amanhã Diretoria espera uma nova contratação aí Essa semana para ser anunciada Michael livre no mercado Vou sugerir algo para o São Paulo, tá? Rapaziada, não estou falando que o tricolor está negociando com o Michael Já deixando bem claro isso antes que venha aqui os enchedores de saco São Paulo fechando o maior contrato da história Todos os detalhes disso e muito mais A partir de agora fica até o final, não saia por nada Deixa o like que vai ajudar demais no crescimento do canal E se inscreva aqui se você não for um inscrito Mas antes, antecipe agora mesmo o seu FGTS com a mais ágil Vou deixar o link no primeiro comentário fixado Clica lá, entre em contato com eles pelo WhatsApp E você consegue antecipar o seu FGTS em até 10 anos O dinheiro vai cair na sua conta em até 24 horas Muito rápido, rapaziada Link aqui no primeiro comentário fixado Clica lá e entre em contato com a mais ágil E antecipe já o seu FGTS E o São Paulo anunciou hoje a parcial de ingressos Para a partida de amanhã contra o Goiás no Morumbis Às 8 horas da noite, partida válida pelo jogo de ida Tras oitavas de finais da Copa do Brasil O São Paulo divulgou, rapaziada Que mais de 33 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada Para amanhã poderemos ter uma marca gigantesca Se batermos aí 40 mil pessoas O São Paulo chegará a 1 milhão de pessoas no Morumbis Em 2024 até aqui Até o momento foram 21 jogos E temos mais de 961 mil 429 pessoas Com média de público de 45 mil 782 pessoas por partida Em 2023 conseguimos bater 1 milhão de pessoas em 24 jogos Amanhã será a 22ª partida E já poderemos bater esse recorde aí, né gente Inclusive amanhã poderemos também Bater 60 milhões de reais de bilheteria Ano passado na final da Copa do Brasil Embolsamos aí cerca de 19 milhões e 900 mil reais Só na final da Copa do Brasil contra o Flamengo Então já podemos dizer assim que estamos no caminho certo Um caminho muito bom, muito otimista E esse ano teremos recorde de bilheteria também, tá rapaziada? O Rio de São Paulo é gigantesca, é absurda Lembrando que o jogo de volta da Copa do Brasil Nas oitavas de finais será na semana que vem No dia 8 em Goiânia Quinta-feira às 8 horas também, tá? E falando nesse jogo Poderemos ter estreia, hein rapaziada? Recém-contratado Marcos Antônio Está à disposição do técnico Luiz Ubeldia Hoje ele teve seu nome publicado no BID Boletim Informativo Diário da CBF E está disponível regularizado para jogo O meio-campista chegou há alguns dias, né? Foi anunciado oficialmente na última terça-feira E já treina com o elenco aí de boa, tá? Só restava mesmo a regularização na CBF Junto a CBF e o que aconteceu? É bem provável que amanhã ele seja ao menos relacionado para a partida Você escalaria o Marcos Antônio como titular? Ou tem que começar no banco? Comente aqui abaixo a sua opinião Bom, o Marcos está emprestado pela Lazio ao São Paulo Até junho do ano que vem Tem opção de compra que pode virar uma obrigação de compra, né? Caso ele atinja as metas estabelecidas E o valor está fixado em 4 milhões e 200 mil euros Na cotação atual, 25 milhões e 300 mil reais, tá? A compra será parcelada aí em 3 anos Período esse que se o Marcos Antônio for comprado Ele vai assinar um contrato de 3 anos E essa compra será parcelada durante esse período, tá? O São Paulo pagou cerca de 906 mil reais Pelo empréstimo Junto a Lazio Boa sorte a Marcos Antônio Tomara que estreie amanhã Um jogador que a gente precisa bastante Porque o Abadilha não está bem Todos já sabemos que o Juan assinou um pré-contrato Com o Southampton, né? Ele será jogador do clube inglês por 5 temporadas E nas últimas horas saiu uma informação sobre ele Informação aí sobre a proposta de renovação Que o São Paulo ofereceu Para acertar o novo vínculo com o jogador, né? Ele que tem contrato com o Tricolor até dezembro desse ano apenas Renovação aí estava bem encaminhada Até que chegou o novo empresário do Juan E tudo descambou, né gente? Depois disso o negócio azedou, desandou E ele acertou a sua saída para a próxima temporada Sobre os valores O São Paulo ofereceu um contrato de 2 anos Oferecendo um salário de 250 mil reais por mês No primeiro ano E depois no segundo ano aumentaria para 275 mil reais por mês Fora luvas e gatilhos ali por metas, tá? No Southampton ele acionou por 5 temporadas E vai ganhar cerca de 120 mil euros por mês Tem gatilhos por desempenho também, né? O acordo dará mais ou menos ali na cotação atual Cerca de 737 mil reais por mês de salário, né? Porém, o fisco inglês retém praticamente 50% aí dos vencimentos líquidos do atleta Ao final, toda a diferença ali entre o que o São Paulo ofereceu E o que o Southampton ofereceu e que ele aceitou Está na casa dos 120 mil reais por mês de diferença apenas Para o Southampton, né? Vale lembrar que aqui ele era perseguido Ele é perseguido pela torcida e a torcida critica bastante E ele lá vai começar do zero Só que ele vai começar do zero, só que ele vai começar na Turquia Tem lá o time que também pertence ao dono do Southampton Do grupo que gera ali outros clubes, né? Que tem vários clubes E aí ele vai para esse time da Turquia ficar por empréstimo por dois anos Ele não vai jogar na Premier League logo de cara no Southampton, né gente? Pelo amor de Deus Mesmo com tudo isso, o moleque continua jogando no São Paulo Tirando espaço de Eric, de William Gomes, de Henrique Carmo e dos etc, né? Só no São Paulo que acontece isso mesmo É inacreditável E o São Paulo segue esperando aí para anunciar a contratação de Maurício Lemos O Tricolor já tem tudo acertado com o jogador e também com o Atlético Mineiro Empréstimo de um ano, tá rapaziada? Agora não depende mais do São Paulo para anunciar a contratação Depende única e exclusivamente do atleta e de seu clube Isso por conta das pendências aí do Atlético Mineiro com o Lemos, né? Que eu já falei aqui para vocês na semana passada Isso está impedindo o anúncio oficial por parte do São Paulo O São Paulo assumirá os salários do jogador apenas até o final do contrato de empréstimo dele aqui O São Paulo aguardará, gente, somente até essa semana para anunciar a contratação Caso a situação entre Galo e Lemos não seja resolvida até essa semana O São Paulo desistirá do nome e irá atrás de outra opção no mercado para a zaga, tá? Uma outra possibilidade colocada à mesa é de que o São Paulo assuma um contrato de dois anos com o Lemos E aí pague o salário, nesse caso o Lemos não retornaria ao Atlético Mineiro, tá? Mas isso ainda não foi muito bem desenhado, que vale de momento É o que foi fechado entre o São Paulo e também o Atlético Mineiro e o Lemos Que é o empréstimo de uma temporada, né? Vamos aguardar até o final dessa semana, teremos aí uma novidade Ontem Leandro Guerreiro agitou a torcida tricolor nas redes sociais Após anunciar ali um possível acordo, um suposto acordo do São Paulo, tá? Segundo o ídolo da torcida São Paulina, o São Paulo está fechando o maior contrato de sua história Leandro afirmou que será um patrocínio, mas não deu muitos detalhes sobre isso Provavelmente não será na camisa porque ele deixou claro ali o subentendido de que não é na camisa Seria para outras coisas ali, além da camisa, né? Não sei se name right, sei lá o que vai ser, cara Eu vi portais, name right, que eu digo de CT, dessas coisas todas, tá? Eu vi portais aí na internet, né? Mídia alternativa, canais no YouTube Dizendo que seria um contrato de 400 milhões de reais pro São Paulo Eu nunca vi tanta papagaiada assim em toda a minha vida, na moral Mas a gente tá aprendendo a conviver com essas papagaiadas, né? Por 400 milhões de reais, cara, hoje é sério mesmo isso? Pior que teve gente que acreditou nisso, né, rapaziada? Mas pior do que os que acreditaram, que é comum acreditarem mesmo, né? Isso é normal, as pessoas confiam em XYZ E esse XYZ dá uma notícia dessa, os caras vão confiar mesmo Mas pior que isso, é quem passa essa falácia Quem inventa essa falácia e trata como verdade E a cara nem treme, tá ligado? É impressionante Hoje a camisa do São Paulo, por exemplo, atingiu uma marca de 100 milhões de reais, tá? Seu maior patrocínio da história é a Superbet, né? 52 milhões de reais anuais Sobre a informação que o Leandro Guerreiro passou O Alexandre Zanqueta apurou e trouxe o seguinte de informação Abre aspas, uma fonte dizendo Não tem nada nesse sentido, fecha aspas Eu cito o Alexandre Zanqueta aqui porque é um cara que eu confio bastante, tá? Não bota minha mão no fogo, né? Não confio cegamente Mas confio Inclusive, tem coisa boa por vir aí, né? O Zanqueta afirma que tem coisa boa por vir Para o São Paulo Mas não é essa que o Leandro Guerreiro citou, não, tá? Seria sim um patrocínio Mas para a próxima temporada, ok? 400 milhões de reais no São Paulo Não acreditem nessa lorota que estão passando por aí, não, tá? O São Paulo quer se livrar de Ramos Rodrigues e deve conseguir Com sua saída, abrirá um espaço na folha salarial muito grande O São Paulo estava querendo oferecer cerca de 800 mil reais por mês para o Alexandre Sendo um lateral esquerdo, né? O Alexandre está enrolando para se acertar Ou definir se vem ou não vem, né? Por que não usar um pouquinho desse valor? E aproveitar ali que vai ter uma folga e ir atrás do Michael O que você acha, rapaziada? O atacante vai rescindir com o Al Rilau Já está definido A decisão vai acontecer no mês que vem O São Paulo quer um grande craque para a Libertadores Para dividir o protagonismo com o Lucas Moura Para mim, o Michael seria um nome ideal Uma excelente alternativa Todo mundo está vendo que o Corinthians vai fazer uma proposta poderosa por ele O Corinthians está devendo o Deus e o mundo, né? O Flamengo também deve ir atrás e parece ter um acordo de cavaleiros Para que ele, quando voltar, o Michael feche com o Flamengo Mas isso também não significa nada Enquanto não está no papel, não significa nada O Bahia também demonstrou interesse na contratação do atacante O Michael é São Paulino de infância Já declarou isso publicamente, né? Por que não, ao menos, tentar a contratação do Michael? Para mim, seria um reforço de peso Um reforço de muita qualidade O Michael é muito acima da média dos que estão aqui no futebol brasileiro Principalmente dos que estão no elenco do São Paulo Não existe negociação ainda Entre o São Paulo e o Michael É apenas uma sugestão minha aqui para vocês Eu vi o Léo Jesus trazendo essa sugestão E gostaria de trazer aqui para vocês também, tá? Já que o Wellington vai ficar até o final do ano mesmo Então, temos no lateral esquerdo O Alexandre está difícil, não sei se vai vir O Rames vai sair, vai abrir uma grande folha Por que não trazer o Michael? Investir um pouquinho do que vai sobrar no Michael Seria algo assim, sensacional Ou alguém semelhante ao Michael Minha opinião, quero muito saber a sua Comente aqui abaixo Obrigado por ficar comigo até aqui Se gostou, deixa o like Se inscreva aqui no canal se não for inscrito Clica aqui para você assistir o vídeo Do canal secundário, o canal do Bez Porque tem muita novidade lá também, tá? O João Grimaldo no São Paulo É um jogador ponta esquerda Que pode atuar na ponta direita também É um jogador jovem Bom de bola Mas por que não, Michael? Para mim, seria o melhor Clica aqui aí se estamos juntos Um forte abraço, fui!